Ei Josh, quero ficar bonita pra você Então eu vou entrar em contato com meu lado feminino Essa é a música da produção A música da produção Esfrega e repila, escova e estica É a música da produção Bem-vinda, Rebeca Bunch A primeira regra é Deixar tudo bem macio Eu deixo o corpo todo Como você nunca viu Sua vida E mesmo se sangrar Por uma boa razão Sangue E hoje eu vou ter meu corpo violão Vamos ver como os caras se arrumam Na hora que eles viam invadindo pelo intermediário, o juiz marca impedimento É a música da produção A música da produção Esfrega e macia, esquenta e esfria É a música da produção Aí, vem Senta no meu c**o, esse vestido tá legal, vem E te ver de trás, sempre pressiona muito mais, vem Vixe Maria, é assim que você se arruma? Isso é... isso é horrível, tipo um filme de terror ou coisa assim Tipo, tem uns pelos bem sinistros aqui do c**o, hein? Você quer saber? Eu vou ter que pedir umas desculpas por umas vadias aí, hein? Vou mudar pra sempre, depois do que eu vi Essa é a música da produção A música da produção É a música da produção Tem que ter dedicação É a música da produção A música da produção É a música da produção É a música da produção É a música da produção